O Sebastião era goloso, viciado em tecnologia Não gostava de ler e os livros esquecia Um dia de castigo no seu quarto ficou Viu algo tão estranho quando para fora olhou Lá árvores gigantes, pelo sol está pela janela Em busca dos ronçados, a crescer dos ramos dela O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição E que susto que foi quando a árvore falou Prometeu-lhe o rebuçados e desafio lançou Goloso como era, logo o rapaz aceitou E num mundo paralelo de repente se encontrou E a prova esperava cumprir Vegetais, esporte e leitura Ar livre ou artes Tudo achou uma tortura O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição Comer vegetais era a primeira missão Ele que nem gostava Ele que nem gostava não pôde dizer que não Logo, logo a seguir Para a cama devo ir Sem computador nem TV Só com um livro para dormir Agora é mandado Fazer desporto para a rua E na hora das artes Não faz para o meu amor O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O oitício terminara para o jovem Sebastião Estava de volta jardim, tinha aprendido a lição Só quis um roboçado que achou suficiente A árvore ficou feliz O rapaz estava diferente A partir de volta jardim, tinha aprendido a lição O nosso Sebastião mudou Saudável e obediente Um bom menino se tornou O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição O nosso Sebastião aprendeu bem a lição